Neste mundo eu choro a dor, por uma paixão sem fim Ninguém conhece a razão por que eu choro no mundo vazio Quando lá no céu surge uma peregrina a flor Pois todos devem saber que a sorte me tirou Foi uma grande dor lá no céu Junto a Deus, em silêncio minha alma descansa E na terra todos cantam Eu lamento a minha desventura nessa pobre dor Ninguém me diz que sofreu tanto assim Esta dor que me consome, não posso me ler Quero morrer, vou partir pra bem longe daqui Já que a sorte não quis me fazer feliz Neste mundo eu choro a dor, por uma paixão sem fim Ninguém conhece a razão por que eu choro no mundo vazio Quando lá no céu surge uma peregrina a flor Pois todos devem saber que a sorte me tirou Foi uma grande dor Foi uma grande dor Foi uma grande dor Foi uma grande dor Foi uma grande dor